Bom dia Jair, bom dia amigos do Bom Dia Cenário. Hoje nós estamos num cenário diferente. Fiquei a noite aí acompanhando não só as votações, mas todos os comentários sobre a PEC dos precatórios. Bom, primeiramente nós temos que fazer uma avaliação do que significou essa vitória. Ele significou uma força do governo em conseguir trazer para a sua base de votação pessoas que não são necessariamente a base do governo. E isso demonstra que o apoio do Centrão e a possível filiação do presidente no PL já estão surtindo efeito. Sim, o Centrão, como eu sempre digo, é o fiel da balança, é o ponto de equilíbrio que diz a que lado está pendendo o poder. Hoje o presidente ganhou um pouco de força, porém no Senado uma casa mais conservadora, uma casa em que as mudanças não são tão bem vistas e em que o equilíbrio entre as forças e os poderes se dão de maneira mais forte e o embate é um pouco mais complexo, realmente nós vamos fazer a verdadeira medição do que está tendo de força esse apoio do Centrão ao governo federal. Independente de qualquer coisa, nós temos quem votou a favor no primeiro turno, votando contra no segundo turno, pessoas que não votaram no primeiro turno, votando no segundo turno. Então isso foi realmente uma forma de demonstrar que o governo se movimentou politicamente e não só ficou naqueles discursos de você é oposição, você é contra o Brasil, você é situação, só você é bom. Demonstrou uma certa maturidade política do governo. Se isso vai se perdurar até o processo eleitoral, é uma outra discussão. Mas que hoje o governo demonstrou alguma força do ponto de vista de estratégia política, ah, isso demonstrou. Obrigado, gente. Vamos até a nossa próxima quarta-feira ver qual vai ser o assunto que a política vai nos trazer. Forte abraço a todos.